Todo mundo está feliz Todo mundo está feliz aqui na terra Todo mundo está feliz aqui na terra Olho por cima das cortinas Por dentro das revistas E vejo meu sorriso no ar Estou na porta e na janela Na paz da camaria No disco voador do amigo Todo mundo está feliz aqui na terra 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 Hoje podia ser domingo Segundo de janeiro Pra mim vai dar no mesmo lugar Vai dar na minha alegria Eu não quero mesmo nada Não tenho nada a ver com isso Todo mundo está feliz aqui na terra 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 Olho por dentro das vitrines Do alto do edifício Descubro um dia novo no céu Hoje é um dia como o outro Esqueci o calendário Do moço da camisa Todo mundo está feliz aqui na terra 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 Leio, ouço, comento e grito Que o mundo está feliz aqui na terra Que o mundo não tem razão Nunca mais eu me largo, amigo Na sombra de tua mão Tanta gente se desdona da luz Mas eu não tô nessa, não me seculso Fim do século, da espera e da comunicação Eu me ligo é numa rede E num pé de corpo verde Eu me amarro é na Tereza Minha amiga Irmã Eu me ligo é numa rede É num pé de corpo verde Eu me amarro é na Tereza Minha amiga Irmã Eu me amarro é na Tereza Minha amiga Irmã Eu me amarro é na Tereza Minha amiga Irmã Eu me ligo é numa rede Buenas notíes Aplausos Aplausos Um dia que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Aquendi Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei bobeira E que durante Que eu não sei de nada 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 Que eu não peço desculpas Que eu não peço desculpas Que eu não sei de nada Que eu não sei de nada Que eu não sei de nada Eu não tenho culpa, mas eu dei bobeira E que durante quase um minuto Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, botar pra gemer Mas eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, pra dar e vender Mas eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Mas eu quero é botar, botar, botar Eu quero é botar meu bloco na rua 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 Fugir pela porta do apartamento Nas ruas, estátuas e monumentos O sol clareava um céu de cimento As ruas marchando invadiram meu tempo Eu vi, viajou e 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 O ar poluído polui ao lado A cama dispensa e o corredor Sentados e sérios em volta da mesa A grande família e o dia que passou Viajei de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem Mas outro dia Eu viajei de trem Eu vi Um aeroplano pousou em Marte Mas eu só queria ficar à parte Exposto e sem rosto em grandes galerias Cortado em pedaços e servido em fatia Viajei de trem Eu viajei de trem Eu só queria Eu viajei de trem E dia Eu viajei de trem Eu só queria Eu via Ele está perto do que eu não devo E ver meu retrato em alto relevo Exposto e sem rosto em grandes galerias Cortado em pedaços e servido em grandes galerias Viajei de trem Viajei de trem Viajei de trem Eu viajei de trem Mas não podia Eu viajei de trem Eu só queria Eu viajei de trem Mas não podia Eu vi seus olhos grandes sobre mim Eu vi seus olhos grandes sobre mim Eu vi seus olhos grandes sobre mim Eu vi seus olhos grande Na minhaрос ripen...... Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Sesc Glória Esse é o 11º Festival Sérgio Sampaio Esse ano a gente está comemorando 70 anos de Sérgio Sampaio 70 anos desse gênio da música brasileira A gente é um grande prazer A gente preparou esse show então Caminhando em todas as fases da carreira Bom show, boa viagem Pobre meu pai Quatro púnios espalhados no ar Oito olhos vigiando no quintal E o meu coração de vidro Seu que bom Doi meu pai Sete bocas mastigando o jantar Sete loucos entre o bem e o mal E o meu coração de vidro Não parou de andar Podre meu pai Podre meu pai A marca do meu rosto A do teu beijo fatal O que eu levo no bolso Você não sabe mais Eu posso dormir Tranquilo Amanhã Amanhã Quem sabe Hoje Meu pai Não é uma questão De ordem Ou de moral Eu sei Eu sei Que eu posso até brincar Pro meu carnaval Mas meu coração É louco É louco Pobre meu pai Quatro púnios espalhados no ar Quatro loucos entre o bem e o mal E o meu coração de vidro se quebrou Não parou de andar Sete bocas mastigando o jantar Sete loucos entre o bem e o mal E o meu coração de vidro Não parou de andar Podre meu pai Podre meu pai A marca do meu rosto É do teu beijo fatal O que eu levo no bolso Você não sabe mais Eu posso dormir Tranquilo Amanhã Quem sabe Pois hoje Meu pai Não é uma questão De ordem Ou de moral Eu sei Que eu posso até brincar No meu carnaval Mas meu coração É louco Simples meu pai Faça um samba enquanto o bicho não vem Saia um pouco Ligue o rádio meu bem Não ligue que a morte acerta Não chore que a morte acerta Não ligue que a morte acerta Não me lese Meu amigo Um dia eu vi maravilhado no radinho do meu vizinho Seu rockzinho antigo Foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar E todo o povo brasileiro nunca mais pensou de cantar E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar Meu pobre Bruce, você não dá Foi inútil Juro que tentei compor uma canção de amor Mas tudo pareceu tão fútil Agora que esses detalhes tão pequenos demais Até o nosso carimbeck não me reconhece mais Eu trouxe um novo boom com o cheiro de uns dez anos atrás E penso ouvir você cantar Mesmo que as mesmas portas estejam fechadas Eu pretendo entrar Mesmo que minha mulher depois de escutar ainda insista que você não vai gostar Mesmo que o gerente, o assistente ou o inteligente ainda não me queira acreditar Vou fingir que tudo isso não é nada e que em plena praça eu possa te encontrar Vixe, um blues tão rico Só que já não esconde que meu pobre coração está ficando tanto quanto afeto Pois deve estar tentando o tempo que você começa a gravar O seu próximo disco Eu queria tanto ouvi-lo cantar Eu não preciso de sucesso Eu só queria ouvi-lo cantar Meu pobre Bruce E nada mais É tão simples Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco Depois do você Eu tenho certeza Eu tenho certeza Aplausos Aplausos De cinco Eu que só tenho essa cabeça grande Penso pouco pra muito Sigo aviante Descubri que a velha rica já furou Quem não desembargou dançou Na transação dormindo E como eu fui o tal velho bandido Eu vou ficar matando a cante Dançando rock pra viver Fazendo samba pra vender Sorrindo Eu que sou filho de um sambaio teimoso Descobri maravilhado Que sou mentioso Sou impenso, hidratado e infiel Bolinha de papel Que nunca você é dormindo Eu descobri como um velho bandido Que já tudo está perdido neste céu Eu que só tenho essa cabeça grande Penso pouco, falo muito, sigo aviante Descobri que a velha rica já furou Quem não desembargou dançou Na transação dormindo E como eu fui o tal velho bandido Eu vou ficar matando a cante Eu vou ficar matando a cante Dançando rock pra viver Dançando rock pra viver Dançando rock pra vender Dançando rock pra vender E morrindo Dançando rock pra Sull verst Velho Bandido Lucas Arruda Quando você me pergunta Se eu tenho certeza Se eu fico zangado com sua fraqueza Minha natureza me leva a dormir Quando você se preocupa Com minha fraqueza Eu fico parado no... Muito obrigado Um pobre coitado Não vais entender E aí de novo soluço Te corta a palavra Te deita de bruços Na cama Então me chama Meu amor E assim eu guardo Seus dias de chuva Dentro de mim Quando você quer saber Se eu tenho mais fé No poder Do divino Que nos grandes olhos Dos nossos meninos Eu vou me deitar Eu Sou quem curte o silêncio Momento segredo Quem geme de frio Quem fica com medo Quem anda batido Sem ter um lugar Pra morar Eu Tenho pressa Não minto Mas sinto que estou Entre as quatro paredes Da vida E tenho sede Meu amor E guardo tudo Com muito cuidado Dentro de mim Eu Tenho pressa Não minto Mas sinto que estou Entre as quatro paredes Da vida E tenho sede Meu amor E guardo tudo Com muito cuidado Dentro de mim Gostaria de chamar agora Nossa primeira participação Especialíssima da noite Na gaita Recebam Paulo Protti Doce Saúde E A Se A Saúde Música Não fui eu, nem Deus, não foi você, nem foi ninguém Tudo que se ganha dessa vida é pra perder Tem que acontecer, tem que ser assim Nada permanece inalterado até o fim Se ninguém tem culpa, não se tem condenação Se o que ficou do grande amor é solidão Se um vai perder, outro vai ganhar É assim que eu vejo a vida e ninguém vai mudar Eu daria tudo pra não ver você cansada Pra não ver você calada Pra não ver você chateada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou Senhor Eu daria tudo Pra não ver você chumbada Pra não ver você balhada Pra não ver você arriada Pra mulher abandonada Mas não posso fazer nada Eu sou um compositor É boa Eu daria tudo Pra não ver você calada Pra não ver você calada Pra não ver você calada Pra não ver você zancada Pra não ver você chateada Cara de desesperada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou Senhor Eu daria tudo Eu daria tudo Pra não ver você chumbada Pra não ver você balhada Pra não ver você aliada Pra não ver você arriada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Eu sou um compositor Eu vou até Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu Eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tô doente do coração A minha cama já virou dentro Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do parco e fui pra plateia Saí assado e fui pro corão Fui internado ontem Na cabine 103 O hospício do engenho dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou dentro Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Fui internado ontem E na cabine 103 E na cabine 103 Eu tô doente do coração Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Fui internado ontem Fui internado ontem Na cabine 103 Foi do hospício do engenho dentro Saí do palco e fui pro porão Saí do palco e fui pro porão Saí do palco e fui pro porão Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou dentro Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do parque e furo pra pateia Saí da sala e furo no pão Saí do parque e furo pra pateia Saí da sala e furo no pão Saí da sala e furo pra pateia Saí da sala e furo pra pateia Saí da sala e furo pra pateia Empregaste pra eu ficar afim Quantas cartomantes consultaste Pra me seduzir Foi brilho de lua que roubaste pra brilhar teus olhos Tanto assim Que magia pura foi aquela que eu não soube mais como dormir É que eu passei a noite inteira sem te ver E sem compreender Estava do teu lado Sei que fui logrado Por não ter estado Mas que pude fazer Mas que pude fazer Qual o barro que o escultor maior usou mulher Desculpe Quantos idiomas tu usaste Pra me traduzir Mostra Mostra a Mona Lisa De onde tiras o sorriso que me faz batom Diga-se por favor Digas por favor como me inspiras a sonhar com algo assim tão bom É que eu passei É que eu passei a noite inteira sem te ver E sem compreender Estava do teu lado Sei que fui logrado Por não ter estado Mas que pude fazer 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 Ivo de poesia na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia na calçada Lugar de quadra na exposição Lugar de música no rádio Ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar Lugar de samba enreda no asfalto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde vai o pé Aonde vai o pé Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda na escola Um livro de poesia na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia na calçada Lugar de quadra na exposição Lugar de música no rádio Ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar Lugar de samba enreda no asfalto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde vai o pé Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda na escola Aonde vai o pé Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda no asfalto Aonde vai o pé Lugar de samba enreda no asfalto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda na escola Esco-o-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Maravilha. Muito bonito. Isso não tava combinado, não, só pra que saiba. O triste nisso tudo é tudo isso Quer dizer tirando nada, só me resta o compromisso Com os dentes cariados da alegria Com desgosto e a agonia da manada dos normais O triste em tudo isso é isso tudo A sordidez do conteúdo desses dias maquinais E as máquinas cavando um poço fundo Entre os braçais eu mesmo e o mundo dos salões Colôniais 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 E aviões bem sociáveis Vomitando entre os cristais E as cristas desses gatos de brinquedo Cuja covardia e medo O cidadão é só um tom Lilais Eu vejo um mofo verde no meu fraque E as moscas mortas no conhaque Que eu herdei dos ancestrais E as hordas de demônios quando eu durmo Infestando um horror noturno Infestando um horror noturno Dos meus sonhos infernais Eu sei que quando acordo e visto a cara falsa e infame Como a tara do mais vildo entre os mortais E morro quando adentro o gabinete Onde os sócios ao cagoete Não me deixam nunca em paz O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais Mais e mais Mais, 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 mais Quero sempre mais, quero sempre mais Obrigado Olha lá Eu gostaria de chamar agora Mais uma lindíssima participação No violão Sete Cordas Fábio do Carmo Venha, meu querido Acho que uma das primeiras vezes Que eu vi Sérgio Sampaio Acontecer em palco Não com Sérgio Sampaio, obviamente Foi com Fábio e o Duza Abedeu Juliano Gauch interpretando Lindos, lindos, lindos shows Que bonito Tamo junto Tolo fui eu Quando em vão quis lidar Meu amor E você nem sentiu Nem ligou Mas aí pude ver Meu valor Compreender que a razão de viver É maior do que ter ou querer Se você não quiser Minha razão Tola você Tola você Tola você Que não soube ser A dimensão De um poeta Do riso e da dor Da tristeza e alegria Do amor Ah, meu bem Pouco prazer Não é coisa Pro meu coração Que foi feito Pra grande paixão Para os amores Maiores Como o meu Ah, todo frio Pouco prazer Pouco prazer Olá, você Que não soube ser A dimensão De um poeta Do riso e da dor Da tristeza e alegria Do amor Ah, meu bem Pouco prazer Não é coisa pro meu coração Que foi perfeito Pra grande paixão Para os amores Maiores Como o meu Ah, todo fui eu Todo fui eu Fábio de carro Você pode dizer Você pode dizer O que quiser de mim Que nada do que diga Me fará voltar Pode inventar mentiras E até publicar Dizer que eu não sirvo mesmo Pro amor Que eu sou um narcisista E mau compositor Se eu morrer agora Ninguém vai chorar Que os vícios da cidade toda Estão em mim Enfim Que foi você Quem me abandonou E por tantas razões Nem dá pra lembrar Sem contar as vezes Em que eu Lhe bati Você pode botar No rádio Na televisão Nem assim Nem assim Você pode chorar No colo da mamãe Dizer pros seus irmãos O quanto eu fui ruim Chamar toda a polícia Para me prender Chegar no advogado E ordem Do juiz Fazer comício Nas praças Do rio Em nome da dignidade Da mulher Provar pra todo mundo As marcas Que eu não fiz Providas No instituto Médico legal Você pode dizer Que eu Homem nasce pra você Pode dizer Que eu paguei Que eu não paguei As horas que você quis Pode dizer Pode dizer O que quiser Nem assim Nem assim Nem assim Sérgio tinha uma manha Uma manha fantástica Pra falar de tudo um pouco Pra falar do Da época De transformações E de Revoluções mesmo Que vivia Pra falar De forma Muito longe De clichê Sobre romance Sobre coisas tortas E Sabia dizer até Lindamente Sobre um simples Hoje não Hoje não Tem nada disso De ser feliz Por aí Hoje não Quero promício Aqui Dentro de mim Não existe Sinto que fui Que parti Meus compromissos Já Esqueci Hoje não tem Nem perdão Nem pai Nem mãe Nem irmão Nada de ser Guardião Os meus Hoje não tem Solução Nem problemas Também Nem rico Nem Pobretão Ninguém Ninguém Hoje não tem Violão Não Tô Alcunçando A canção Não Quero Nem discussão Nem ver Nem ver Hoje não tem Nada disso Ser feliz Hoje não tem Nem perdão Nem pai Nem mãe Nem irmão Nada de ser Guardião Os meus Hoje não tem Solução Nem problemas Também Nem rico Nem pôr Ninguém 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 Hoje não tem Violão Não Tô Alcunçando A canção Não Quero Nem discussão Nem 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 Fábio Ducarno Nem 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 Rodolfo Sima Rodolfo Sima Lá no Amor Lá no Morro Dos Aflitos Na Favela do Esqueleto São Filhos Do Primo Pobre A Parcela Do Silêncio Que Cobre Todos E vão caminhando juntos O mocinho e o bandido De revólver, de brinquedo Porque ainda são meninos Quem viu o pavio aceso Com um pouco mais de idade E já não são como antes Depois que uma autoridade Inventou-lhes um flagrante Quanto mais escapa aos tempos Dos falsos educandários Mas a dor é o documento Que os agride e os separa Não são mais dois inocentes Não se fala um cara a cara Quem pode escapar ileso Do medo e do desatino Quem viu o pavio aceso O tempo é pai de tudo E surpresa não tem dia Pode ser que haja no mundo Outra maior ironia O bandido veste a fada Da suprema segurança E o mocinho agora amado Quanto uma quadrilha São os dois da mesma safra Os dois são da mesma ilha Dois meninos pelo avesso Dois perdidos valentinos Quem viu o pavio aceso Quem viu o pavio aceso Dois de mim Eu nunca pensei que pudesse querer Alguma mulher como eu quero você Se o mago soubesse juntasse meu nome Em S ao seu nome em C Nas cartas de todo tarô que houver Em todo instinto eu podia não crer Mas tudo é tão verde em seus olhos Não dá pra não ver Mas tudo é tão verde em seus olhos Não dá pra não ver Mas tudo é tão verde em seus olhos Você que se esconda que eu vou procurar Você nem se iluda que eu vou lhe encontrar Você pode ir e sair e sumir por aí Que não vai se ocultar Eu vejo seu rastro onde ninguém mais vê Eu pego carona até não te alunger E vou nos anéis de Saturno buscar por você Eu vou nos anéis de Saturno buscar por você Eu vou nos anéis de Saturno Você 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 Eu vou nos anéis de Saturno buscar por você Sem ser João Batista você batizou Meu corpo na crista das ondas do mar E aí me abriu feito o ostro E colheu minha perna pra ir manjar E agora que estou à mercê de sua luz Em nome das águas lá de bom Jesus Em nome de Deus Me carregue, me pregue em sua cruz Em nome de Deus Me carregue, me pregue em sua cruz Em nome de Deus Me carregue Sem ser João Batista você batizou Meu corpo na crista das ondas do mar E aí me abriu feito o ostro E colheu minha perna pra ir manjar E agora que estou à mercê de sua luz Em nome das águas lá de bom Jesus Em nome de Deus Me carregue, me pregue em sua cruz Em nome de Deus Me carregue, me pregue em sua cruz Em nome de Deus Em nome de Deus Me carregue, me pregue em sua cruz E aí me carregue, me pregue em sua cruz E aí me carregue, me pregue em sua cruz Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo E quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira Não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia, minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre as escuras como se fosse cachorro Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia Porque polícia, bandideia, minha boca como se fosse bandido Dentista Dentista Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo e quem não tem nada com isso Porque bandido Porque bandido pode sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia, minha boca como se fosse um bandido Porque bandido Porque bandido age sempre as escuras como se fosse cachorro Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse um polícia Porque polícia, bandideia, minha boca como se fosse dentista 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 Se inscreva. 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 E quando eu sigo adiante. Eu levo comigo um bem. Que é sempre o bem do meu amigo. Junto comigo de alguém. Enquanto eu sigo adiante. Eu sempre fico onde eu passo. Eu sempre deixo um pedaço de mim. embora eu siga adiante. Tudo cruel, tudo sistema, torre e papel, falso dilema. É uma dor que não esconde seu papel, como o Borel, eu subo e nunca estou no céu. Tudo João, nada na mesa, deu no jornal. Um marginal que já não pode mais fugir, vai reagir. Ei, menina, é bom ficar de olho aí, que tudo é desse mundo. Surpresa também, espinho é bem mais fundo. Destino também, o amor tá quase mudo. Minha voz também, cruel é isso tudo. Tudo tão mal, tão sem beleza, doce de sal, lágrima presa. O que eles falam não se deve nem ouvir, é tudo verbo mentir. Menina, é bom ficar de olho aí, que tudo é desse mundo. Surpresa também, espinho é bem mais fundo. Destino também, o amor tá quase mudo. Minha voz também, cruel é isso tudo. Tudo tão mal, tão sem beleza, doce de sal, lágrima presa. E tudo é desse mundo. Surpresa também, espinho é bem mais fundo. Destino também, meu amor tá quase mudo. Minha voz também, cruel é isso tudo. Meu amor tá mal, tão feliz. E tudo mais, tu necas width e nem te show. Cώρα e senora fala, VALERA¡ Valeu! Protocolos, né? Mas eu te pergunto, o que será de nós? Hoje eu queria apenas mente e escutar besteiras, meu amor Ouvir canções ingênuas como as que cantaram um dia Por Roberto e o Erasmo Dizer do espanto e do espasmo de alguém como eu Quando ouvir música Principalmente quando insiste nessas coisas que você faz muito bem em não compreender Quem vai lembrar você Quem lembrará de mim Será de nós Quem vai lembrar você Quem lembrará de mim E o que será de nós Ando tão cansado E vinte e seis anos É muito pouco tempo, meu amor Pra ter que suportar um quarto escuro Como se eu fosse uma fumera ou um vampiro E de suspiro em suspiro Eu vejo o fim desse poeta Como um doido Principalmente Principalmente Quando a chuva passa E amanhã Fracassa E não consegue o sol Fazer nascer Quem vai lembrar você Quem vai lembrar você Quem lembrará de mim E o que será de nós Quem vai lembrar você Quem lembrará de mim E o que será de nós Se eu nunca vou à praia e também não consigo Me divertir no futebol Me divertir no futebol Se eu nunca vou à praia e também não posso cantar Como John Lennon Se eu Um jovem compositor Poeta talentoso Inteligente Com o futuro Planejo minha vida Como na canção Que o povo canta Pra morrer no carnaval Ah, basta O silêncio já não me machuca A loucura já me embriaga Que besteira Que besteira Você vai dizer O que será de mim Vai saber O que será de nós Vai saber Oh, 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 oh Quem vai lembrar de mim Vai saber Ó, oh, oh, oh O que será de mim Vai saber O que será de mim? Vai saber E o que será de nós? Vai saber Vai lembrar de mim Muito obrigado Viva Sampaio Viva Sampaio Viva Sampaio Viva Muito obrigado Obrigado